Se uma lei municipal for declarada inconstitucional pelo TJ Estadual, qual é o recurso judicial cabível para impugnar a decisão da Corte Estadual? Veja a resposta para essa pergunta no podcast que o Fundo de hoje. O artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, prevê que os Estados deverão, por meio de disposição expressa na respectiva Constituição Estadual, estabelecer o procedimento para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais e leis municipais que porventura afrontarem a Constituição do Estado. Uma vez julgada uma ADI em relação a uma lei municipal que pretensamente violou o dispositivo da Constituição Estadual, qual é o recurso que poderá ser interposto para questionar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade entendeu que a lei municipal era inconstitucional? A resposta é que, em regra, não cabe nenhum recurso. O controle abstrato ou concentrado de inconstitucionalidade é marcado por ser um controle onde não há análise de casos concretos. Em razão disso, caberá apenas ao TJ Estadual, como regra geral, fazer uma análise abstrata da lei estadual e entender se essa lei estadual viola ou não viola a Constituição do Estado e porventura declará-la inconstitucional. A única situação excepcional que a jurisprudência do Supremo tem admitido, a interposição de recurso extraordinário para questionar acórdão de ação direta de inconstitucionalidade que julgou inconstitucional uma lei municipal a partir de decisão do TJ do Estado é se a norma da Constituição Estadual violada era uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Em outras palavras, se o parâmetro adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado for uma norma estadual da Constituição do Estado que reproduz dispositivo da Constituição Federal. Nessa hipótese, tendo em vista que a decisão do TJ Estadual seria uma decisão em única instância e que, de modo reflexo, violaria a Constituição Federal, já que foi aplicada uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal no Estado, caberia, sim, interpor ao Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário tentando desconstituir em caráter excepcionalíssimo a decisão firmada pela Corte Estadual de Justiça ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade que questionou lei municipal em face da Constituição do Estado. Gostou do podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece logo abaixo e nós da Grifão agradecemos a sua participação. Gostou do podcast Grifão de hoje? 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 Obrigado.